E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui para apresentar para vocês um controle que vai agradar todo o público gamer aqui do canal. Ou melhor dizendo, todo o público que joga para o lado da Microsoft, porque esse daqui é um controle compatível com o Xbox e também com o PC, que tem um nível de qualidade para agradar tanto a galera casual, que gosta de jogar de vez em quando assim como eu, não tem tanto tempo para jogar, joga nos fins de semana, mas quer jogar com qualidade, tanto também a galera pro player, porque esse daqui é um controle que tem botões extras, tem um nível de precisão e qualidade nos analógicos e joysticks também absurdo. E ainda conta com software completo para mexer nos mínimos detalhes do controle, tanto na intensidade de vibração, ligar, desligar, também até a dead zone dos gatilhos, que é o quanto você precisa apertar o gatilho para, por exemplo, disparar uma arma ou acelerar o seu carro, o que seja. Dá para configurar quase tudo desse controle e até também mapear as teclas extras que ele tem. Ele tem dois botões atrás que facilitam muito, dá para você fazer uma combinação de teclas ou apertar uma outra tecla que você queira. Isso é muito legal, é um controle muito completo que tem uma qualidade absurda. Ele é dessa marca aqui chamado 8-bit 2, é uma marca que até então eu não conhecia, mas depois parei para ver e de fato tem uns controles muito cabulosos dessa marca aqui. Esse modelo aqui no caso é designado para a linha Xbox, tanto Xbox Series S, X, Xbox One, todos os Xbox a partir do 360. Infelizmente o modelo 360 não é compatível com esse daqui, mas qualquer Xbox adiante dele vai ser compatível e isso é muito interessante. Eu, no caso, não tenho Xbox aqui para testá-lo, infelizmente. Eu sou mais para o time do Playstation, até dá para ver o meu ali atrás. Isso porque os jogos de Xbox que eu gosto e tem vários, eu jogo no meu PC. Então ele é compatível sim com o PC e você também pode usar o programa de configuração dele para mapear teclas e tudo mais no PC, igualzinho você usaria no Xbox também. Mas olha, para a galera da Sony aí vai acabar ficando com vontade, porque o controlezinho bem feito e acessível pelo que ele é, viu? Enquanto você encontra o controle original da Microsoft na casa dos R$400 para cima, esse daqui na data atual de gravação de vídeo está lá no site da Banggood com preço sem nenhuma promoção, por em torno aí de R$250 a R$260. É bem mais barato do que o controle original da Xbox e funciona tão bem quanto. O único detalhe é que ele tem fio. A caixa dele é bem bonitinha, tem aqui a marca dele, 8-bit-do. O layout do controle também, que é um controle que mistura o layout da Xbox com também os analógicos na posição da Playstation, junto com o estilo da Nintendo, né? O Nintendo mais antigo, o Super Nintendo. Bem curioso esse layout aqui. Aqui na parte de trás tem mais algumas informaçõesinhas, mas em principal falando aqui que ele tem a função de mapeamento, gatilhos e vibrações. E também aqui embaixo falando os consoles que são compatíveis aqui da Microsoft, né? A linha Xbox, para quem tiver qualquer dúvida. Bora então romper esse pequeno lacre e abrir a caixa do bichinho. Eu já vi bastante conteúdo dele na internet, por isso que eu sei que ele é tão bom assim, de fato é. E a função de mapeamento, para quem tiver dúvida, até no Xbox é compatível. Eu não tenho um, mas eu pesquisei para ver. Na própria loja da Microsoft, lá do Xbox, você consegue achar o aplicativo do controle e fazer o mapeamento dentro do console. Isso para mim é algo que eu não achei que fosse existir, mas existe. Um mapeamento original, 100% funcional. Isso é muito legal. E abrindo aqui a caixa, temos o controle. Nossa, ele é bem maiorzinho do que eu pensei que fosse. Parecia ser um controle muito pequeno, mas já vi que não é. E eu gostei disso, minhas mãos são grandes, eu gosto de controle grande. O unboxing é até que bem simples, vem aqui também o manual dele, que provavelmente deve ter o link para você baixar. Nossa, o tamanhozinho do manual dele. É que também ele está replicado aqui em vários idiomas, mas está aqui um guia rápido de como usá-lo. E aqui está o controle, ele vem com uma proteçãozinha aqui nos botõezinhos dele. E nossa, é um controle bem sólido. Ele é um plástico bem seco, mas a princípio eu achei que eu fosse pegar nele e ia ser um pouquinho frágil, mas não é. Ele é muito, muito forte, muito sólido. Não balança nada assim. Tipo, eu estou forçando ele e ele não range. Ele é todo firme. Faz um pouquinho de barulho, mas nada de diferente. Não tem nada solto. Parece que é um pequeno jogo aqui nos botõezinhos. E olha, o clique dos botões são muito interessantes. Os botões são chapados, são completamente retos. Isso daqui dá uma pegada diferente. Normalmente os botões têm uma leve circunferência nesses consoles. Aqui não, eles são todos retinhos. Tem o botão da Xbox aqui no meio. Tem o botão de opções aqui, botão share também. E o que eu achei muito interessante é que aqui na parte de baixo, ele tem um botão para você silenciar o microfone, porque sim, ele tem saída para fone de ouvido. Tanto para você ouvir o seu jogo, quanto também para conversar com seus amigos online e tudo mais. Tem como você colocar direto aqui no P2 e ainda mutar diretamente por ele, se você quiser. Isso eu achei muito legal. Aí aqui na parte de trás, vocês já viram, olha, ele tem aqui os botõezinhos extras, chama P1 e P2, né, de programa 1, programa 2, porque você pode colocar o que quiser aqui. E olha, eles ficam numa posição bem interessante, ó. Se eu estiver jogando aqui, ó, tá vendo? A posiçãozinha é interessante para clicar. O dedo já fica direto aqui atrás. A pegada dele também achei muito boa. Os analógicos têm um acabamento de excelente qualidade. Olha só de perto, ó, dá para ver aqui até a textura que eles têm. Que legal, hein? Tem uma textura muito bonitinha. Curti, hein? Sinceramente, curti bastante. Eu vi também que se você segurar esse botão apertado, você consegue aumentar e diminuir o som do P2 aqui, né, do som do seu headset que estiver usando. Isso daqui também é muito legal. E os gatilhos aqui atrás também têm uma qualidade absurda. A mola deles são muito gostosinha de apertar, voltam rápido, não são duros demais. E aqui você tem os botões RB e LB, né, que são superiores, muito parecidos com o do Super Nintendo no estilo aqui. É aquilo que eu falei, é o controle do Super Nintendo com umas perninhas a mais, símbolo do Xbox, e os analógicos aqui, igual ao do DualShock 4, por exemplo. Que mistureba! Mistureba bem feita, viu? E tá aqui o cabo dele. Um cabo bem grande. Tem que ser, né, controle com cabo. Não dá pra ter um cabo curto. E acredito que tenha... Ui, talvez uns 2 metros e pouquinho. Olha, bastante coisa esse cabo aqui, viu? Bastante coisa. E um detalhe que eu vi também que é bem bacana é que ele tem essa USB na ponta pra você conectar, né, no seu console ou no seu PC. E ele tem, digamos assim, uma segurança a mais que é esse conector. Até onde eu vi, isso daqui serve apenas pra nível de segurança. Pra que se você esbarrar no fio, ele desconectar fácil daqui antes de regaçar essa USB, né? Isso é bem interessante. De fato, você não tem que fazer muita força pra ele sair, mas não sai muito fácil também, não. Só vendo na prática, mas, sinceramente, isso daqui eu vou ficar devendo. Não vou tentar esbarrar na USB pra ver o que acontece, não. Agora, então, eu vou pegar aqui meu notebook e jogar um pouquinho só pra testar pra ver o que eu tenho pra dizer sobre esse controle. E, ah, detalhe, né, meu notebook agora tem esse pezinho aqui pra vocês que não viram. Então, eu postei um vídeo sobre isso daqui junto com os outros produtos legais e diferenciados que eu trouxe recentemente no canal. Se não viu, o link tá aqui no card. Isso daqui é bem interessante. E pronto, software baixado. Vamos abrir ele e também conectar. Já foi exatamente o que ele pediu. Vamos, então, conectar aqui o controle no notebook. Ele tá piscando uma luzinha aqui, deu uma vibrada e foi. Reconheceu. Olha, na verdade, toda a interface dele aqui eu já consigo mexer pelo próprio controle. Que interessante. Tem a parte de botões onde eu consigo configurar aqui eles. E aí tem todas as opções aqui. Inclusive, se eu vier aqui a opção do botão de trás que aqui no momento não está fazendo nada mas dá pra fazer alguma coisa aqui. Olha só os botões. A gente tem a aba aqui também dos analógicos, né, pra poder... Olha que legal. Olha o nível de precisão dele. Deixa eu ver se consigo colocar aqui as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tanto aqui, ó, eu mexendo tanto também a tela aqui do meu notebook. Olha o grau de precisão desse analógico. É 100%. Olha isso. A mexidinha mínima que eu der aqui, ó, ele já acusa ali. Nossa, tem muitos analógicos que não pegam isso aqui, ó. Essa mexidinha mínima. E a mesma coisa também se aplica pro outro. Esse daqui que tem que ser o mais preciso. E olha, perfeito. Tem como você colocar aqui a zona morta dele, tipo, o quanto ele não vai responder. Se eu quiser eu posso mexer um tanto e ele não vai mexer. Mas acho que pra tudo que eu for fazer aqui eu tenho que sincronizar aqui com o dispositivo, tenho como inverter, tenho como trocar também as ordens. Legal, hein? Isso daqui não é, mas nem de perto todos os controles que tem. Isso daqui é o primeiro controle que eu testo que tem essa função. E outra coisa que é bem preciso também são esses gatilhos, ó. Ele acompanha bem o curso. Tem uma pequena área morta aqui, ó. Quase nada, ó. Tá vendo? Esse tanto aqui que eu tô mexendo. Deixar mais de lado pra vocês verem. Esse tanto aqui, ó, não tá influenciando. Mas mais do que isso já começa a influenciar. E aí vai, ó, todo o percurso dele. Hum, legal, hein? Legal! E aí dá pra eu colocar aqui uma área morta maior, ó. Diminuir o curso dele. E aí eu tenho que clicar aqui em Sync e apertar esse botão pelo visto. Agora, rapidinho, eu já alcanço aqui o 100% dele, ó. Aqui ele... Toda essa área é a mesma coisa. Então, tipo, uma pressionada curta eu já alcanço aqui o 100%. Até se eu quiser que seja uma leve pressionada já dispare também. Dá pra ser pra que seja, por exemplo, os jogos de tiro, você pode apertar só um pouquinho e ele já vai disparar a sua arma. Isso daqui é interessante. E aí a gente tem a parte de vibração. Nossa, ele tem vibração também nos gatilhos. Que legal! Ele tem mesmo vibrações aqui. Tá no máximo a vibração. E é uma vibração diferente. Você pressiona e na hora você já sente ele vibrando. Cara, que legal isso daqui. Ele não fica mais rígido igual ao do Playstation 5, por exemplo. Mas ele tem um retorno tátil aqui. Conforme você pressionou, ele vibra bem no seu dedo. E não vibra o resto do controle. Vibra só no seu dedo. Então, pra jogos que você tá acelerando um carro, por exemplo. Nossa, isso daqui deve ser sensacional. Ou então, por exemplo, pra tiros também que você tá atirando com a tua arma. Cara, que sensacional isso daqui. Gostei. E também tem como você configurar o quanto ele vai vibrar na tua mão. Você pode tanto desligar a vibração quanto também deixar ela mais forte ou mais fraca aqui nas vibrações normais do controle. Que interessante, viu? Que interessante. A única coisa só que eu achei um pouco estranho até então é que eu não vi a possibilidade de criar macros, né? Pressionar duas teclas juntas ao mesmo tempo. Acho que talvez ele não dê pra fazer isso. Infelizmente, não mesmo. Você só consegue definir botões. Mas ainda assim, isso é muito útil. Porque, vamos supor, Call of Duty teve uma época que eu jogava muito. E aí, pra conseguir acertar melhor os inimigos e não ser acertados, ou eu pulava ou então eu deitava no chão, que é bem chato isso no jogo, mas é uma boa tática. E aí, pra isso, eu configurava um outro botão pra fazer isso porque faltava ter esse botão a mais. Então, eu posso configurar, por exemplo, o bola, né? No caso aqui, o beco. Nesse botão aqui atrás pra que meu personagem deite com esse botão e pule com o outro, recarregue, vice-versa. Coisas pra eu não precisar tirar o meu dedão aqui do analógico. Isso é muito interessante. No caso aqui, como eu sei que eu vou jogar o Forza aqui pra testar, que é um dos jogos que eu mais gosto, principalmente da Microsoft, eu vou colocar a função pra eu poder passar e retroceder as marchas, que eu sempre jogo no câmbio manual. Pronto. Vou clicar em sincronizar aqui com o dispositivo, tem que apertar o botão e pronto. Agora, esses botões aqui é respectivamente o B e o X pra eu não precisar passar com o dedão. Nesse caso desse jogo, não é um exemplo tão útil, mas eu poderia me aprofundar mais e ver o que seria mais interessante para mim. Como eu sei que isso daqui é compatível com o próprio Xbox, eu tenho certeza que com a Xbox Cloud aqui vai ser também, já até detectou o controle. e eu vou abrir aqui o Forza. Eu estou um pouquinho mais avançado aqui no Forza Horizon 4, então eu vou jogar ele, que vai ser um pouquinho melhor aqui pra testar. Nossa, o analógico de fato aqui, melhor dizendo, os gatilhos, de fato estão respondendo aqui a vibração conforme eu acelero o carro, principalmente quando ele pede pra trocar de marcha. E a vibração do controle também está excelente. Nossa, esse controle vibra bem legalzinho, não faz barulho pra vibrar. É uma vibração meio grave assim, mais devagarzinho um pouco. Nossa, gostei da vibração desse controle. E vamos testar aqui o botão de trás pra passar a marcha, no caso tem que ser com essa câmera da frente aqui pra vocês verem. Vou apertar aqui e ó, foi. A responsividade aqui do bichinho é excelente, tanto pra virar, vou até trocar de câmera aqui ó, um pouquinho que eu viro aqui ele já vira o volante também. Olha que legal isso, excelente hein. Passar a marcha ali atrás, passei, ó, de novo. Nem tô usando esse dedo aqui ó, ó, de novo. Que legal hein, que legal. E pra jogo de corrida ele é sensacional viu, porque o gatilho dele é muito sensível, então você consegue acelerar mais ou menos conforme você queira. Diferentemente de um jogo de FPS que você apenas quer pressionar o botão o mais rápido possível, como se fosse um mouse por exemplo, pra atirar o mais rápido possível também. No jogo de corrida não, você quer frear mais devagar, acelerar mais devagar ou mais rápido, e isso daqui ele responde muito bem. Mas é legal que se você for jogar jogo de FPS com ele e quiser que ele faça isso, ele faz. Você pode tirar toda a zona morta do gatilho, deixar ele completamente seco. Qualquer pressionada que você der vai ser equivalente a pressionar ele 100%, então abaixou um pouquinho ele já vai ter pressionado, já vai atirar rapidão sua arma, e isso é muito interessante. Muito legal, porque eu já trouxe pra vocês aqui outro controle Pro no canal, que é um controle de uma marca bem interessante também, ele tem uma qualidade muito bacana, tem quatro botões a mais na parte de trás dele, ele é bem completão, só que ele é totalmente pra FPS, ele não dá pra jogar jogos de corrida. Já esse aqui dá tranquilamente. A pegada dele é muito gostosa, dá pra tranquilamente passar horas jogando com ele aqui, ele é tão confortável quanto o controle da Sony, da Microsoft, não tenho o que reclamar sobre o design dele, gostei também que os analógicos dele são bem afastados aqui, você não fica com o dedão colado um no outro, isso eu achei bem legal, e principalmente, ele é grande, é robusto, gostei, viu, gostei muito da distribuição, da estética dele, achei sensacional o naipe desse controle aqui. A única coisa que eu acho que ele poderia ter talvez é aqueles negócios pra deixar o fio um pouquinho mais forte aqui no conector, né, porque é o fio direto que vai aqui, mas é um fio bem grosso isso daqui, eu gostei, então dificilmente ele vai estragar, mas é claro, o controle com fio é muito, muito usado, então sempre tem que tomar um cuidado a mais com essa partezinha aqui do controle. Olha, que controle sensacional, curti esse daqui, pelo preço dele mais ainda, o link vai estar na descrição caso você queira comprar esse carinha, sinceramente, me apaixonei nesse controle e vai ser o meu controle pra eu jogar jogos de PC, achei ele muito confortável, muito responsivo, gostoso, e por ter fio não vai ficar sem bateria a nenhum momento, e como meu PC tá logo aqui do lado também, vai ser tranquilinho pra jogar, curti, viu, curti bastante, o link tá aí abaixo. E é isso, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, deixa eu tirar o som aqui do jogo, que ele tá chiando aqui no meu áudio, mas muito obrigado por terem assistido o vídeo, se você tiver gostado eu peço muito que deixe o seu like, se não for inscrito no canal se inscreva e ative as notificações para não perder mais vídeos como esse daqui e como muitos outros que eu trago no canal também. Nos vemos numa próxima, um abraço e valeu!